Primeiro assunto de hoje, conexão ao vivo aqui direto para São José do Rio Preto. Um jovem de 28 anos morreu vítima de um acidente de moto na rodovia Deputado Roberto Rollemberg em Birigui, na região de Arassatuba. O Vitor Garcês conversa comigo agora ao vivo e vai trazer as informações, né, um final de semana de acidente grave lá na região de Arassatuba. Boa tarde para você, Vitor. Boa tarde, Fabiano. Ótima semana para todo mundo que está nos assistindo. A gente começa o Jornal de hoje com uma notícia triste deste grave acidente que acabou causando a morte de um jovem de 28 anos. A batida foi no sábado à tarde entre uma moto e um caminhão na rodovia Deputado Roberto Rollemberg em Birigui. Segundo informações do boletim de ocorrência, Tyson Abraão de Souza, de 28 anos, seguia em uma moto quando invadiu a pista contrária e acabou batendo de frente com um caminhão bitrem. Com o impacto da batida, a moto acabou pegando fogo. As equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas este jovem de 28 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local da batida. A perícia esteve no local junto com a polícia civil também. O caminhoneiro chegou a passar pelo teste do bafômetro, mas não foi comprovada ingestão de bebida alcoólica. Como vocês podem ver nas fotos, nas imagens, a moto em que este jovem de 28 anos conduzia, ela ficou completamente destruída, porque depois da batida, ela acabou pegando fogo. As equipes do corpo de bombeiros ali chegaram a prestar os primeiros socorros para este jovem, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo informações do registro policial, as equipes da Polícia Militar Rodoviária, junto com o Corpo de Bombeiros, precisaram interditar a rodovia nos dois sentidos, enquanto eles estavam trabalhando ali nesta ocorrência, mas depois o trânsito fluiu normalmente. Então, com esse grave acidente que acabou tirando a vida, infelizmente, desse jovem de 28 anos, fica o nosso alerta mais uma vez para os motoristas, motociclistas que transitam pelas rodovias aqui da nossa região, para que eles tomem cuidado, principalmente motociclistas, porque quando a gente fala de um acidente envolvendo moto, possivelmente o motociclista tem ferimentos graves ou até ele perde a vida, infelizmente, como nesse caso, onde um jovem de 28 anos morreu nesse acidente. Fabiano? Pois é, a gente vê ali as imagens que mostram o contexto desse acidente que foi registrado lá em Birigui, rodovia de pista simples. A perícia foi feita no local para apontar exatamente o que aconteceu, já conversou com o motorista do caminhão e a moto na rodovia. Ela é muito perigosa, a moto não tem para-choque, a pessoa quando se envolve num acidente, ela acaba levando a pior, quem está na moto leva a pior. Ela tem um contato direto ali com outro veículo, com asfalto, então é uma situação difícil. Na rodovia, a pessoa está ali andando a 80, 90 km por hora, normalmente é o que permite uma via menor, e aí imagina só uma pancada a 80, 90 km por hora. Os ferimentos são muito graves, é muito difícil uma pessoa sobreviver a um impacto desse, Vitor. Sim, Fabiano, infelizmente, motociclistas quando se envolvem em acidente, ou eles têm ferimentos graves, ou eles acabam infelizmente perdendo a vida. Esse caso lá que aconteceu em uma rodovia de Birigui, como você disse, uma rodovia simples, o caso foi registrado na delegacia da cidade, e agora a polícia civil vai investigar as causas desse acidente. E, Fabiano, a gente falando ainda sobre motociclistas, nós estamos preparando uma reportagem, inclusive, falando sobre o aumento de acidentes envolvendo motociclistas. Então, os motociclistas precisam tomar cuidado, precisam dirigir com mais cautela, com mais cuidado, para que eles preservem a vida e também evitem aí esses acidentes graves e acidentes fatais. Então, fica o nosso alerta mais uma vez, para que haja mais cuidado, mais atenção e mais segurança no trânsito, nas rodovias e também dentro das cidades aqui da nossa região, Fabiano. Exatamente, o trânsito está cada vez mais caótico, são mais veículos circulando nas cidades. Muitas cidades não foram planejadas e preparadas para receber tanto veículo assim nas ruas e avenidas. Então, isso cria um trânsito muito denso. E quem leva sempre a pior é o motociclista, a pessoa que está na moto. Mesmo no acidente na cidade, ela se machuca. Então, por outro lado, você tem a questão do combustível ser alto, do custo para manter um veículo ser muito alto. Então, muita gente opta principalmente para usar para trabalhar a moto. Então, nós temos um número muito grande de motos circulando também nas nossas cidades. Tudo isso contribui para o aumento de acidentes. A reportagem a gente vai exibir aqui no Brasil Urgente assim que ficar pronta. Mas como o Vitor disse, fico alerta, tem que ter muito cuidado, você tem que dirigir de maneira defensiva. Motociclista, mais que qualquer um, tem que dirigir de maneira defensiva. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Vitor Garcês ao vivo, direto aqui de São José do Rio de Janeiro.